Uma distribuição top tape. 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 Uma distribuição top web. Uma distribuição top tape. Uma distribuição top tape. Não vai dar tempo, gatinha. Quando tivermos ido, você vai ficar toda retalhada. Isso mesmo, exatamente o que eu queria. Vamos! Entra aí! Clínica do Doutor Leung Você quer entrar? Quero. Eu gostaria que conhecesse o meu avô. Conhecer seu avô? É, eu acho que deve ser divertido. Ah, ele é um velho esquisito, mas também tem bastante caráter. Ah, não se preocupe. Adoro velhos esquisitos. Você lutou por causa de dinheiro. Você é um completo idiota. Ela poderia ter sido morta. Eles poderiam não ter parado diante do dinheiro, vovô. Você não entende mesmo, não é? Puxa, eu me corrijo se eu estiver enganado. Mas a maioria dos pais não ficaria agradecida pelo que eu fiz. Você está enganado. Não fale sem ser chamado. Vovô. Você é um lutador? Qual estilo? Vários estilos diferentes. Qual estilo? Não tente me enganar. Eu uso o que funciona, desde o karatê, kung fu, kick boxe, tudo. Tolice. Deu certo hoje. Deixe-me ver suas mãos, lutador. Você nunca treinou. Eu sei me virar. O que está fazendo, vovô? Eu convidei o Jack para entrar para o senhor dizer obrigado. Talvez ele tenha armado esse ataque para se fazer passar por bonzinho. Eu já ouvi demais. Ainda não. Ei, por que fez isso? Muito bem, lutador. Vamos ver se você é realmente bom. Tudo que tem a fazer é me tocar. E eu lhe darei o crédito que você acha que merece. Está bem? Isso é ridículo. Ele faz isso com todos os caras que você traz aqui? Olha, vovô, quer parar com isso, por favor? Só com aqueles que acham que são heróis. Vamos? Só um toque. Mas eu... Não bata nele. Ele escorregou. É, isso aí. Eu escorreguei. Não bata nele. Ah, 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 ah. Eu vou embora daqui. Sally, eu te ligo, tá legal? Jack, não vá embora. Jack! Jack! Por que ele não cuida da vida dele e fica fora da minha ao menos uma vez? Ele está chegando. Ele está chegando. Jack! 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 A minha mãe está bem? Jack, por favor. Só uma pergunta. Como é que está, garota? Jack ainda está confuso com tudo que aconteceu. O que você está falando? Modesto e simples e não influenciado pelo estrelato, Jack Coddia pode ser um herói no mais verdadeiro sentido da palavra. Ao contrário de muitos, faz a coisa certa. Com o Keron Hartman, do Canal 8 ao vivo. Voltamos com você, Bob. Mãe, você está bem? O que é toda essa gente aí fora? Ah, querido, eu estou tão orgulhosa de você. Você é um herói. Herói. Do que você está falando? Veja, eu gravei para você. Agora, um pouco de boa notícia. Assistam a um filme extraordinário do Banco da Cidade. Jack Coddia andava com seu carro pela cidade e acaba pegando três ladrões sozinho. Jack Coddia está sem armas, mas parece que pelo menos um dos ladrões está armado. Eles estão esperando horas por você, Jack. Você salvou aquela garota. Devia ir lá falar com eles. Eu não estou a fim, mãe. Esta é a sua chance, querido. Sua vez. Não acho que foi uma coisa tão importante. Eu só fiz o que devia ser feito. Olha, essa é uma boa notícia. Não há boa notícia na televisão argentina. Entende o que eu digo? Eu só fiz o que devia ser feito. Eu vi uma chance de salvar alguém. Qualquer um faria o mesmo. Eu vi na minha casa, minha mãe acabou de mostrar. Eu estava atordoado. Você acha que alguma coisa vai mudar? Eu acho que a minha vida vai mudar. Ele é perfeito. Loni, traga-me Jack Coddia. Está no canal 8 neste instante. Marque uma reunião aqui para amanhã. Ah, e Loni, faça com que ele venha sozinho. Sem agentes, sem advogados. Obrigado. Um herói americano. Perfeito. É um herói. Gostei de ver. É isso aí, Jack. Olha o Jack. Ei, veja o Jack. Quer correr comigo, Jack? Valeu. Eu não quero que vá a esta reunião, querido. Foi você quem quis que eu falasse com os repórteres. E o senhor só eu me chamou porque me viu pela televisão. Você quer ser um lutador profissional a vida toda? Não. Então. Mas ser um superfighter é muito diferente de ser um lutador profissional. E uns dois anos lutando seria divertido. Tive meus 15 minutos de fama. Agora é hora de capitalizar em cima disso. Mãe, pode me ajudar com a gravata? Eu não estou conseguindo dar um nó. Não, eu não vou ajudá-lo com a gravata. Ótimo. Muito obrigado. Jack Cold, certo? Saiba que eu sou uma grande fã sua. Acho ótimo que vá trabalhar conosco. O senhor Sawyer não está esperando o senhor Cody. Só está terminando uma reunião. Por favor, sente-se. Eu estou falando, cara. Eles não estão nem aí com a gente. Oi, Sarah. Jack. Como vai? Robert Sawyer. Deixa eu apresentá-lo a alguns amigos. Ei, eu me lembro de você. Bem-vindo ao time, cara. Agora você é meu herói, Jack. Jack, Jack, meu nome não vem negra. Mas me chame de Chuck, tá? Posso te chamar de Jack? Pode. É um nome muito forte. Depois eu te ensino essa. Eu te ensino depois. Eu sou o Cliff, conhecido como Caçador Noturno. É uma honra apertar sua mão, senhor Cody. Honra? Ah, vamos, caras. Vocês são... Você vai adorar. Não tenha dúvida disso, Jack. Deixa eu te dar um conselho. Arranque bastante dinheiro do Robert, porque ele não tem mais onde colocar tanto dinheiro. Tá me entendendo? Já chega, cavalheiros. Jack e eu temos assuntos para discutir. Onde está seu advogado? Apontando o lápis? Eu não tenho advogado. Não se preocupe com isso. Vamos entrar. Tenham cuidado esta noite, hein, senhor? Não tem problema. Até mais, Jack. A gente se pronta por aí, Jack. Quer beber alguma coisa? Não, obrigado, senhor, Soya. Muito obrigado por me convidar. Foi maravilhoso conhecer aqueles caras. Aqueles caras são amigos seus. E obrigado por vir aqui hoje. Eu sei que você está com muitos compromissos agora. Você é um homem popular. Quero ir direto ao assunto. Quero torná-lo um superfighter. Você gostaria de ser um? Se eu gostaria de ser um, eu mataria para ser um superfighter como caçador noturno, Rasputin, Budokai. Não precisa tanto ainda. Tudo o que quero é fazer-lhe uma oferta. Sim, a minha resposta é sim. Não fiz a oferta ainda. Você tem um agente? Não, eu deveria. Não necessariamente. Na verdade, a maioria dos lutadores não tem. Eu vou instruí-lo no contrato e acho que vamos chegar a um acordo justo, não acha? É, eu acho. Antes de fazermos isso, entretanto, quero que conheça o meu superfighter favorito, Angel. Eu te vi no noticiário. Não acredito que esteja te conhecendo. Eu a vi lutar na outra noite. Gostaria de ter visto você. Se entrarmos num acordo, Jack, gostaria que Angel o treinasse. Se você concordar. É, seria ótimo. Costumo maltratar meus escravos, Jack. Você vai ter que me ouvir em todas as coisas. Acho que você tem um grande potencial. E com um treinamento intensivo, pode se tornar um grande superfighter. Eu mal posso esperar. Angel, você pode nos dar licença? Jack e eu temos que cuidar de uns documentos. Não demore muito, sim? Estou faminta. Vamos todos sair para jantar depois, tá bom? Tchauzinho, Jack. 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 Este é o contrato. Eu o aconselho a ler com atenção. Mas pode demorar. Vou passar os pontos principais com você. Eu quero avisá-lo, Sr. Sawyer. Sabe, eu sou muito difícil de negociar. Ninguém me enrola. Soube disso no instante em que o vi. Essa é a minha casa? Sim! Sim! Uhul! Hum! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Things don't know what they seem You've entered a world of drugs and corruption Murder, extortion, violence and torture Superfire You want to fight? Of course. And you? You think you're prepared? You're prepared, as always. Very well. Let's go. 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 Corte, corte, corte! Corte, 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 corte! Vai, cito! Vai, vai, vai! Junte-nos. Vamos. É isso. Você aprendeu. O vencedor é o herói americano. O vencedor é o herói americano. É isso aí. Você conseguiu. Nós conseguimos. Uma salva de Thomas para o herói americano. É isso aí. 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 Você é meu favorito, Jack. É mesmo um herói. Eu faço o possível, garota. É isso aí. 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 Para que sermos amigos? Não sabe o que está perdendo. Bom, eu acho que eu posso imaginar. Bom, eu acho que eu posso imaginar. Bom, eu acho que eu não me lembro dessa posição de algum lugar. Eu só não me lembro de onde. Angel! Vamos, pare com isso. Você parece um pouco nervoso, tudo bem? Segure esse para mim. Tá, pode deixar. Belo chute. Você deve ter escorregado, tia. É, é isso mesmo. Eu escorreguei. Quem está aí? Você não está pensando as lutas. Seus oponentes é que estão perdendo. Mentira, eu sou um grande lutador. Acho que não. O que você quer? O Robert não é apenas um patrocinador. E você não é apenas um lutador. Vai muito além disso. Disputas mortais ilegais, lutas arranjadas, jogo, drogas, crime organizado, assassinatos. Eles têm tudo isso. Você tem que sair enquanto pode. Eu não vi nada disso. Ainda não. Mas vai ver. Você é um produto. Quando se tornar lutador que ele quer, vocês se tornarão um assassino também. Eu ganhei aquelas lutas. Nós dois sabemos que não ganhou. Cai afora enquanto pode. E, Jack, não tome as pílulas. Elas não são vitaminas. Ei, ei, espere! Como eu faço isso? É só dizer, não! Você não veio ver a minha neta de novo? É, eu não me senti bem-vindo. Você desiste de tudo muito fácil. Não, mas eu... Ela é uma joia rara. Uma garota maravilhosa. Como uma mulher. Sim, ela é. E mesmo assim, você não veio vê-la. Eu não tenho resposta. Eu vejo nos comerciais da televisão. Você é um lutador famoso agora? É, famoso. Está preocupado com alguma coisa? Pode-se dizer que sim. Comecei a treinar a minha neta nas artes marciais. Quer me fazer um favor? Qual? Vem ao treino dela amanhã. Às seis e meia da manhã em ponto. Será uma surpresa feliz para ela. É, eu também vou gostar. Pode-me ensinar seus movimentos? Eu não sou um mágico. O endereço é este. Não é muito. Mas serve para o nosso propósito. Até amanhã. Isso é a Tai Chi? Seis e trinta da manhã em ponto. Veja só isso. Eu te peguei de calça curta. Eu não faria isso, maninho. Meu nome não é maninho. O seu nome não é maninho. Se eu disser que é maninho, o seu nome é maninho. O que você quer, cara? Trinta por cento do que fizer. Mas para quê? Para que isso não aconteça com você. Não, obrigado, cara. Você tem uma bela operação, maninho. Drogas, extorsão, roubo de carro, uma pequena prostituição. Nós queremos entrar. E se eu disser não? Não pode dizer não, maninho. E a propósito, agora subiu para 40%. Vai subir para 50% sem reclamar mais. Vai se danar, crioulo. Me danar, crioulo. Acho que ele disse crioulo para se danar. Ele é engraçadinho. Mas esta é a resposta errada, maninho. É, caro! Estouicionando! É! Não, 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 não! Muito bem, maninho. Agora é meio a meio. Coleta-as uma vez por semana. Se tentar me passar para trás, você morre. Entendeu? Rapazes! Rapazes! Viram? Eu disse que não iremos precisar de vocês. Vocês disseram que nós poderíamos colocar um pouco de juízo na cabeça desses caras, hein? Vejam só. Vamos dar fora daqui. Que droga! O que aconteceu, vovô? A vida é repleta de descontentamentos, minha neta. Vamos entrar. Ei, vocês demoraram. Jack! Ei, estamos aqui para treinar, crianças. Bem, o tempo está passando, vovô. Vamos. Jack, você treinou estilos de arte marcial bastante duros. Naqueles que se baseiam na força muscular. O tai chi é diferente. É um estilo interior leve e fluido. Nós não encontramos a força de frente. Nós a redirecionamos. Treinamos lentamente para construir essa energia. Para permanecemos relaxados e fluidos. Permanecer relaxado resulta em completo controle do corpo e mais força. O tai chi é como a água, que é leve e poderosa. O tai chi usa ombros e cotovelos em uma luta fechada. Vamos tentar. Foi só um empurrão. Sem força. Muito bem. Vejamos. Para ter um soco poderoso, seu pulso e pernas devem trabalhar juntos. É. É só. Por hoje é só. Obrigado por me aceitar, vovô. Você vai voltar amanhã? Com certeza. E na hora. Bom. O que é isso? Disseram que era vitamina. Eu acho que não. Não tome mais nada até eu analisar. Claro. Quer jantar comigo hoje? Jack? Traga para casa antes das onze. Ouviu bem? Pode deixar, vovô. Bom. Até a noite. É o café da manhã dos campeões, não é, Jack? Mas que movimentos são esses? Eu nunca vi isso antes. E vem com essa cor do ativo. O herói americano vence de novo. Jack. Sabe, o seu avô é um homem formidável. Não era assim no começo. Ele só estava cuidando de você. Eu tenho novidades. Ele ainda cuida de mim. Boa noite, Jack. Boa noite, Jack. Boa noite. 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 Você está fora dos negócios, maninho. Esteroides, hormônio de crescimento e um ou outro produto químico. Qual produto? Não me lembro. O farmacêutico disse algo sobre controle da mente. Eu parei de tomar as pílulas, mas eles vão saber que está acontecendo alguma coisa se eu não ficar mais forte. Você vai. O que tem em mente? Treinamento de China. Venha. Acerte isso. Fábio! Com o seu XI. XI é a energia interior. Sua força de vida. Todo mundo tem o XI. Você só tem a aprender como usá-lo. Observe. Minha nossa! Faça de novo. Não é nenhum truque de mágica. Você consegue. Isso é XI? XI. Parece que você está espirrando. XI. Saúde. É energia interior em chinês, Jack. XI. O XI pode ser usado para sua proteção e para ataque. Não está ficando muito forte, Jack. Eu não entendo. Normalmente seria 25% de aumento nesse tempo. E você está atrás da programação. Por quê? Me pegou, treinador. Vou tirar a água do joelho. Quer dizer, preciso ir ao toalete, madame. Posso? Vou ficar esperando. Vou tirar a água do joelho. Desculpe por interromper a festinha, mas acho que vocês têm uma coisa para nós. Nós tínhamos uma reunião. Você sabia disso? Calem essa boca. Calem essa boca, por favor. Eu fico com isso. Eu fico com você. Vem cá, Benzinho. Vem aqui, amor. Vamos. Talvez uma outra hora, cara. Nunca deixe de me divertir. Então, como o Jack está? Ele está correspondendo? Força, velocidade e tudo mais? Ele está dentro do programado. Acha que posso confiar nele? Eu lido com muitos lutadores, Andrew, e não posso tolerar ser traído. Acha que está na hora de o levarmos? Ainda não. Continuo achando que está ganhando as lutas de modo justo. Bom, continue assim. É bom para os negócios. Ele se tornou um astro e tanto, não? Ele é jovem e temos todo o tempo do mundo. Você não está com a cabeça virada, está, Andrew? Não esqueceu de quem treinou você, o Nuvem Negra, o Caçador Noturno e os outros? Esqueceu? Bom. Saia daqui. Eu tenho uma reunião. conf raina e o Caçador Noturno e o Caçara Noturno? Eu adoraria ver a cara do Sawyer abrindo aquela bala. Ele pode transformar o próprio traseiro em pó pela manhã. Traga uma cerveja. Claro. Ai, droga. Nós abrimos a mala. Acorde um deles. Eu quero uma testemunha quando ele morrer. Olha, cara, não. Calco de bebê. Tem, cara. O verdadeiro está aqui. Levanta, Kai. Lá, levanta. Vamos, seu desgraçado. Está vendo isso? Por favor, não, não. Isso é o que acontece. Está vendo? Por favor, não, não, não. Por favor. Você viu? Ninguém rouba de mim. Ninguém. Espalhe por aí. Tenham medo de mim. Isso é o que significa a frase jogar merda no ventilador. Erra! Requer muito tremo e meditação. Respiração e X estão ligados. Cada respiração traz energia e força. Ninguém. Ninguém. 25 mm vírus. Inocente. Ah! No! E aí? Ninguém. É isso aí. Entra, principalmente. Não se mexa. Isso é para ajudar a sua concentração. Tira! 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 E aí, cara, vamos lá. Vamos, cara, pata direito! Vamos, cara! Bate! Bata, cara! Bate! O que está acontecendo? Bate! 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 Ele finalmente caiu! Vou dizer uma coisa! Não quero encontrar o rosto maluco num vento escuro! Não se preocupem, é o Super Fight! Não se preocupem! o seu chi, seu corpo terá um campo ao retorneiro. E quando o ataque vier, você irá sentir e reagirá espontaneamente. Ela se moveu! Se moveu! Você bateu na mesa. Eu estou dizendo que ela se moveu. Está bem, está bem. Eu vi que mexeu. Estamos em um restaurante, tio. Sally, eu consigo. Você conseguiu. Vamos, Sr. Ginsu. Você matou meu irmão, Sawyer. Se eu tivesse uma arma, já estaria morto. Está me entendendo, Sawyer? Ao invés disso, minha família quer te mandar um recado. Se não concordar, mataremos a garota. A garota? Vá em frente. Como é? Vá em frente, se tiver coragem. Mata a garota. Depois você. Robert, me ajude. Você vai ter que matá-la primeiro. Sua vez? Estou aceitando sua ameaça. Eu não vou fazer de novo, eu prometo. Isso é apenas parte do que eu quero. Não! Não! Mas está doendo muito? Pode me dizer? Mais que pena. E agora tem a luta mais esperada desta noite, o herói americano contra a nuvem negra. A decisão já foi tomada. Se não vencer esta luta, vou agendar uma luta por disputa de um título maior depois. Perca para a nuvem negra esta noite. Entendeu? Sr. Sawyer? Sr. Sawyer, 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 Sr Você tem que fazer parecer real, tem que me acertar, é que está bom, meu filho. Porque está no roteiro, cara. Está no roteiro, está no roteiro. Você tem que fazer? Está no roteiro! Jackpot! 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 É isso aí, Jack! Viva Jack! Esses não vão ter o poder, mas eles. Muito bem, Jack. Deixe-me colocar o Florentino e tira você. Você é quem mais? Não tem sinistra, Jack. Não vale a pena. Não me percam. Jackpot! 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 Não faça isso. Não faça isso, você assinou, você não decide que vai vencer uma luta, eu mando você fazer alguma coisa e você faz, está me ouvindo? Ninguém pediu para abrir a boca, eu fui claro quando mandei perder a luta. Eu fui claro. Foi. Antes de decidir treiná-lo, você era ajudantezinho numa loja de material esportivo. Agora você é um herói famoso, um trato muito bom, eu creio. E tudo o que eu peço é que siga ordens, pode fazer isso. Penso que sim. Não pense, Jack. Pode contar comigo, senhor, só aí. Jack, talvez tenhamos começado errado. É um show. Temos que dar ao público um bom espetáculo. Às vezes, significa termos que jogar com resultado. Tornarmos uma luta melhor do que pudesse ser. Certo. Bom, o Caçador Noturno e o Nuvem Negra vão dar um pequeno passeio esta noite. Eu quero que você vá com eles para ajudar, está bom? Certo, eu estarei lá. Certo. 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 Não se esqueça disso, Jack. Foi um dia de sorte. Nunca mais faça aquilo de novo ou não viverá para ver o sol. Está entendendo? É humilhante ser enganado, cara. Mas pelo menos ainda está vivo. É. O que fazemos aqui? O trabalho sujo. Mas você vai acabar gostando. Comida chinesa? É. É isso aí. Wang! Você foi um menino malcriado, cara! Wang é o chefe da gangue no pedaço e deve uma porcentagem ao Robert. Viemos receber. Eu já vim aqui. Wang! Vem aqui agora! Pare! Pare! Eu já mandei para vocês. Wang, Wang, Wang. Pare com isso ou destruiremos o seu restaurante. Destruir? Sim, destruir. Quer que eu sou Letra, cara? Não, não, não! Não, não, não! Não tem problema. Você tem que fazer de qualquer maneira. Não tem escolha. Você tem que fazer de uma Vamos, nós o pegamos. Nós estamos nessa juntos. Estou perto, louco. Estou bem perto. Mais um pouco e controlarei tudo. Eu mando você fazer e você faça. Preciso de você. E você precisa de mim. Vamos. 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 Não! Budokai? Você melhorou. O que está fazendo? Você viu, não viu? Sabe o que está acontecendo. Eu vi. Você estava certo. Você tem que fazer alguma coisa. O que? Desistir? Não. Me ajude a pegá-lo. Pegar Robert Sawyer? Como vamos conseguir fazer isso? Estou conseguindo provas e preciso da sua ajuda. Não, eu quero sair. Eu vi um monstro esta noite. Você sabe quem é? Mike Hocko. Não! Sauer deu a todos nós uma mistura de esteroides e drogas para o controle da mente. Eu sei que não está tomando e eu também parei de tomar um pouco tarde demais. Hocko foi o primeiro. É o futuro de todos nós. Está vendo isso? Era do Hocko. Ele me deu quando eu era garoto. Ele era meu herói, minha inspiração. É. E agora ele é o assassino particular do Robert. O que quer que eu faça? Bom garoto. Precisamos de provas. Documentos e o nosso depoimento. Prender criminosos não é o bastante. Precisamos parar com as drogas, os assassinatos, as lutas mortais. Podemos fazer tudo isso juntos, Jack. Você e eu. A pista é para você, Jack. É isso aí. É. Antes de decidir treiná-lo, você era um ajudantezinho numa loja de artigos esportivos. Agora você é um herói famoso. Você quer ser um lutador profissional a vida toda? Você é meu favorito, Jack. Você é um herói de verdade? Eu faço o possível, garoto. Você é um herói de verdade. Estou contente que esteja conosco. Você é a elite. Se Nietzsche estivesse vivo, ele o chamaria de super-homem. Uma pessoa como você precisa dessa emoção. Dessa aventura. Precisa de gente que possa contar. Pode contar comigo. Quando vamos sair de novo, todo o time? Logo. Eu avisei. Adeus, Sr. Soya. Deixamos uma impressão, entanto, no Jack ontem à noite. O garoto quer entrar assim como nós queríamos. Mas temos um problema. Temos os italianos, os chineses, os coreanos, os jamaicanos. O que falta? Alguém aqui de dentro. Passando informações para a polícia. Sabe quem? Tem que tomar cuidado. Alô? Preciso de você esta noite. Exibição especial. Sete da noite. Na arena? Não. É um assunto particular. Venha ao Armazém 14, na saída da Avenida Columbia. Não fique longe do escritório. Eu encontro. Até a noite. O que foi? Só vou saber às sete da noite. Angel. O que está acontecendo? O que está acontecendo com você, Jack? O que está se envolvendo com aquele filho da mãe? E você não está? Todos estamos. O que vai acontecer hoje? Um combate em jaula para os pássaros grandes. Robert queria que eu pusesse você lá. O que isso quer dizer, Angel? Angel! Angel! Presta atenção. Nós vamos fazer conforme nós combinamos. Eu não quero falhas. Podem ir agora. Quem vai lutar esta noite? Eu não sei. Senhoras e senhores. Bem-vindos ao nosso exclusivo combate em jaula. Onde somente um homem fica vivo. A luta desta noite é com o nosso campeão invicto, a Fera. Vai enfrentar o famoso superfighter sem misericórdia, Budokai. Muda, kai! Muda, kai! Muda, kai! Quem vai vencer? Esta luta é de verdade. O fim eu não sei. É isso aí! O que é isso? Ele está se machucando. É a realidade do nosso negócio, Jack. É brutal. Vamos, Sr. Sawyer. Ele pode ser morto. Sim, sim. Não pode-se. É isso. Agente-me. O quê? Espere até eu entrar na jaula e apague as luzes. Por que está fazendo isso, Jack? Está jogando tudo para o alto. Eles são assassinos, Angel. Tenho que ajudá-lo. Por favor. Vamos. Lula, aqui! Abaixo! Eu tenho que ajudá-lo. Tudo bem, Mike? Sim, sim, sim. Eu tenho que ajudá-lo. Sim. Sou eu. Ele já parou de lutar. Você venceu. Sai da frente! Vai, corre! Sai daí! Sai daqui! Vai atrás do Jack! Obedeça! Você não pode me ferir. Ele está morrendo, Jack. Você tem sua prova. Acabe com ele. Entendeu bem? Você vai melhorar. Nós dois sabemos que é mentira. que é mentira. Ele está morrendo, Jack. Precisamos ajudá-lo. Mentalize o seu cheiro. Eu preciso pegar a minha mãe. Eles sabem onde eu moro. Eu vou pegá-la. Fique aqui e ajude o Budokan. Eu veu. Eu, coi, parceira. Música Ah, ninguém vai atender. Alô. Alô, Jack? Que espetáculo você armou? Ele ia morrer, Robert. Esse era o objetivo. Eu tinha tantos planos pra você. Mas você jogou tudo pro alto. O que vamos fazer agora? Bom, eu poderia deixar falar com sua namorada e com sua mãe, mas elas estão um pouco nervosas. Solte elas. Acho que não. Estou marcando outro combate na jaula em uma hora. E você é a atração principal. Venha sozinho ou elas morrem. Entendeu? Entendi. Até mais, Jack. Tire-nos daqui! É um filho e tanto que a senhora tem. Ele quer mesmo ser herói. Por favor, tire-nos daqui. Vamos! O herói americano contra o homem que começou tudo. Robert Sawyer! Eu estou aqui. Solte elas. Se você me vencer, elas ficarão livres. Você me queria. E agora tem. Eu lhe dei um futuro. Agora eu vou pegar de volta. Me desculpe, chefe. Númei negra, não se meta. Não! Não! Não, Jack! Que maldição! Conte comigo! Como eu posso? Solte elas! Eu acho que não. Vamos! Você tem que me enfrentar. Agora! Então, vamos lá. Oh, meu Deus! 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 Superfighter! 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 Superfighter!